Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado Hoje eu vou ensinar a vocês como dar aquele brilho rapaziada, na roda que vocês acabaram de pintar Você que comprou um spray aí, preto brilhante né cara, pintou a sua roda e não ficou no brilho que você queria E hoje eu vou ensinar para vocês uma estratégia que vocês vão fazer para deixar a sua roda brilhando do jeito que você quer rapaziada Como vocês podem ver né mano, eu coloquei o pneu novo aí né, meu pneu explodiu, o vídeo saiu todo no canal rapaziada Postei tudo sobre esse pneu aqui, quanto que eu paguei, rapaziada paguei um preço nesse pneu aqui que não existe rapaziada, não existe Pneuzinho novo, vocês podem estar vendo, só que a roda pegou na guia aqui, acabou regaçando minha roda, vou ter que passar uma tinta preta brilhante E o que aconteceu rapaziada, pintei minha roda de preto brilhante né, pintei as quatro rodas de preto brilhante E não ficou do jeito que eu queria ainda né, não deu aquele brilho total ainda nas rodas Só que hoje a gente está com uma alternativa aqui definitiva para dar aquele brilho na roda rapaziada, aquele brilho monstro Vou estar ensinando para vocês apenas com um spray de verniz E rapaziada, essa é a solução, essa aqui é a solução para dar aquele brilho total nas rodas de vocês né cara Para quem não sabe, isso daqui é um verniz, para quem não sabe também, o que dá brilho na roda é o verniz E aí, decidi comprar esse spray de verniz para a gente ver, eu vou testar para falar a verdade para vocês Porque eu não sei como vai ficar, nunca passei verniz assim na roda Mas como que dá o brilho ao verniz, a gente comprou para passar, vamos fazer esse vídeo Rapaziada mano, peço para vocês que deixem muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem rumo a 17 mil inscritos hein Estou pensando também em tirar essa roda fora e pintar as pinças lá de dentro e passar o verniz também né Passar a tinta e passar o verniz, vamos ver, não sei ainda, estou pensando, vamos ver mas talvez eu passe sim rapaziada Vamos fazer esse vídeo, espero que vocês curtam Bora tirar as tampinhas aqui, essa tampinha aqui zoou de quando estourou a roda né mano Estamos aqui com todos os produtos que a gente vai usar Vou usar esse spray aqui de tinta preta aqui brilhante para contornar lá onde está arriscado Depois a gente vai vir com o verniz dando brilho né Esse daqui é verniz em color mesmo, a gente vai passar por cima da tinta E o que eu vou fazer cara, vou passar um pretinho primeiro no pneu né Com esse pretinho aqui que eu fiz caseiro, para quem não viu o vídeo ainda está tudo no canal Fiz 2 litros de pretinho caseiro rapaziada e super resolve, fica uns 3 dias no pneu do carro, top A gente vai passar o pretinho aqui, para que eu vou passar o pretinho? Para você que não está com tempo aí de ficar papelando tudo aqui ó Você passa o pretinho aqui né, esse pretinho caseiro que a gente fez Passa ele aqui, deixa bem molhado o pneu E aí você vem com a tinta ou com spray E depois se você quiser tirar né, só se passar uma água aqui na parte do pretinho aqui que já sai As que pegou no pneu Então ela não vai ficar marcada no pneu, ela vai sair junto com o pretinho Por isso que é bom passar o pretinho antes Eu vou passar aqui e deixar bem No meu caso resolve, eu sempre fiz isso e sempre resolveu, nunca pegou no pneu Eu vou fazer cara, não sei vocês, mas eu vou Vou colocar o pretinho aqui Rapaziada, fiz 2 litros de pretinho Para quem não viu ainda mano, saiu tudo no canal lá Então vale muito a pena vocês estarem conferindo Só o pretinho em volta aqui ó Pelo menos não pega no pneu o verniz O verniz e nem a tinta que a gente vai passar Ele amortece para caramba velho, vou falar para vocês rapaziada É verdade mesmo É uma técnica também para você que não quer Que não quer ficar papelando Passa o pretinho aqui e já resolve Aí rapaziada, passamos o pretinho Agora a gente vai vir com a tinta Porque essa roda aqui saiu bastante, a tinta pegou na guia Rapaziada, já passei a tinta né Como vocês podem ver aí Tampei todos aqueles riscos que estava O lado que saiu a tinta Agora a gente vai esperar secar um pouco Para a gente vir com o verniz né Retoquei algumas partes da roda Ficou topzona Mostrar aqui do outro lado aqui para vocês também Aí ó, retoquei Ficou Tem um risco agora rapaziada Tem um risco, o bagulho ficou brabo A gente vai dar uma esperada secar Para a gente vir com o verniz e passar por cima É rapaziada, tamo aqui com o verniz Agora a gente vai vir aqui com o verniz né Comprei aqui na Autozone mano Em casa de acessórios aí você acha esse verniz Ele é um verniz de uso geral né mano Em color né E vocês vão passar na roda Vai chamar aquele brilho mano Aquela primeira esguichada no Pra sair um pouquinho do Negócio rapaziada Vocês já vem Já esguichando né E aí 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 Esse aqui tá pronto né Quaseado, bora com a outra E aí 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 o verniz na roda né mano primeiro eu passei o pretinho né para toda a película de verniz que sair ficar no pretinho né que passei rapaziada se liga no resultado mano Nossa deu um brilho em chamou em rapaziada chamou demais era do jeito que eu queria Olha como que vai ficar vai ficar desse jeito verniz ele vai secar mas vai permanecer verniz e serve para isso rapaziada dá o brilho né e o brilho chamou velho se liga nisso você tá maluco vou mostrar aqui do outro lado aqui para vocês e olha isso rapaziada brilho chamou velho chamou Nossa ficou pesado em pesado rapaziada curti demais que que vocês achou do resultado ele tá secando né verniz ele tem um tom rápido e o verniz ele vai ficar nesse tom ele não tem aquele negócio de secar e mudar o tom o tom que você passa é o tom que vai ficar então mano resultado não ficou bala mano se liga aqui na roda de trás olha olha o brilho disso Nossa senhora você tá maluco então é isso aí vocês que não sabiam como dar um brilho na roda do seu carro rapaziada tem esse processo aí do verniz né que vocês tem que passar né depois da pintura porque vocês sabem que a tinta preta do spray brilhante ele pega ele fica brilhante mas ele não fica do tom que você vai querer ainda né então verniz é feito para isso você vai achar em casa de materiais aí para carro manual casa de peças casa de tinta spray de verniz em color rapaziada comprei o verniz em color né e aí vocês passam e vai dar esse tom de brilho aqui na roda do seu carro mano que vai chamar demais mano ficou muito pesado então é isso aí deixa muito lá que se inscreva no canal ativa o sininho vernizão em color aqui mano ó top um litro um desse daqui dá para fazer nas quatro rodas de boa suave ainda sobrou aqui então é isso aí rapaziada deixa muito lá que se inscreva no canal ativa o do sininho e é nóis mano obrigado por tudo rapaziada E aí 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 E aí